Bom dia, bom dia. Bom dia. O intendente é a Carol ali. A Carol Midori. É, eu conheço ela. Ontem eu tive aquela tela ali. Os cachorros não fugirem, né? Filma a tela ali, ó. Ele se destrata a dois animais... O Otávio, que é o proprietário do terreno, botou, se deu o trabalho, né? De colocar essa tela, fechou o portão pra manter os cães presos aqui no terreno. E o senhor Elcio se deu ao trabalho de vir aqui e abrir o portão pros animais saírem na rua. Irem pra rua pra chamar a atenção, né? Mas não pensou nos cães. Poderiam ser atrapalados, por algum tipo de agressão, né? Protetou os animais. Lá atrás tem mais cachorro? 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 Vamos lá.